Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Need for Speed Carbon, vamos a parte 2 da série Vamos continuar aqui a nossa carreira Bom, agora é o seguinte, vou fazer essas duas corridas aqui Tem um circuito aqui de... qual é que é o nome? Esse primeiro que eu fiz foi Race Type Checkpoint Tipo é... quando é Checkpoint é aquelas corridas que o cara tem que chegar no Checkpoint num certo tempo Não é corrida contra outros adversários Agora aqui sim, aqui é circuito Esse lugar é controlado pela facção Scorpions Vamos lá Juntar uma grana aí pra tunar o carro Pô, meu carro aqui é o mais bonito de todos Pô, meu carro aqui é o mais bonito de todos Aquele primeiro lá é rápido Aquele primeiro lá é rápido Pior que eu não sei se ia compensar aquele atalho Mandei ele pegar esse adversário aqui, mas ele disse que é muito rápido pra ele Não consegui ultrapassar Pós lutar de as фильма Chegamos lá na época Virinha que missa Sai foi Ainda que você vai mas Espere o carro Rasa E, p Silbo Af謝謝 Amor Chau Eu tenho a ser Aí, ganhei. Não, última volta ainda. É eu e o Neville, aquele gordinho que faz parte da minha... Gank contra uma outra gank, os Scorpions, acho que é os Scorpions, pelo menos constava que os Scorpions controlavam a área, mas não sei se é eles que estão correndo aqui. Aí, agora é vitória. Você desbloqueou o Flame Vinyls, será que isso é calota de carro? Ó, tipo, a premiação da corrida era 5 mil dólares, né? Lembra que esse cara que eu coloquei na minha gangue, ele dava um bônus de 200 a mais de vitória, então deu 5 e 200. Aí, mano, agora a gente controla esse bairro, pelo menos esse pedaço aqui do bairro, é controlado pela nossa facção. Deixa eu ver se tem mais alguma corrida aqui. Cara, a interação do menu, cara, desse jogo aqui é fantástico, tá ligado? É simples, nada, com muita frescura. Tipo, é um jogo agradável, tá ligado? Esse aqui é um jogo que o cara passa jogando horas e não se entedia com ele. Bom, aqui tem... Esse aqui, esse percurso aqui é controlado pela facção 21ST Street, 21ª Avenida. Vamos pra cá. A mulher desapareceu ali. Vamos lá, pô, vamos fazer esses aqui comer poeira também. Ih, freou já era. Você está na liderança. Apenas segure-a. Mais ou menos isso que ele falou. Cara, que curva fechada, mano. Cara, eu acho muito top esse lapso no tempo que o cara dá pra fazer as curvas. Cara, meu controle falhou, velho. Ainda bem que eu consegui me... Eu botei pra dobrar, ele não tava dobrando. Jurei que ele tinha desligado. Ainda bem que deu pra recuperar no final ali. Pô, de vez em quando o cara dá essas falhas quando... Jogo pelo bluetooth, tá ligado? E dá esses bugs aí. Será que é o final aqui já? É o final, show. Estravei outro negócio aqui, nitro e pneu. Tier 1. Street Package. Pneu e nitro tier 1. Ah, olha só, aumentou o controle do território lá, de outras facções. O verde, o vermelho lá em cima, acho que é o mais forte de todos. Bom, vamos aqui pra safe house. Vamos dar uma tonada aqui no carro, ver se eu consigo melhorar alguma coisa. E vocês percebem que é um jogo que não é muito longo, né? Já completou 4% aqui. Vamos aqui em customização, a performance. Vamos ver se a gente melhora um pouco esse carro. Bom, a parte do motor aqui tá tudo bloqueado, ainda não tem nada. Ó, a transmissão parece que liberou alguma coisa aqui. Ó, esse Street Package aqui, ele aumenta um pouco a aceleração do carro e o top speed. Eu tenho 30 mil, custa 8 mil, isso. Vamos pegar isso aqui, galera. Apertei o botão errado. Ah, olha só, cara. Posso alterar o diferencial aqui, ó. Eu posso escolher aqui, né, mano. Posso deixar, acho que eu vou deixar balanceado mesmo. Beleza, ó. Já aumentou, ó. Maravilha. Suspensão não destravou nada. Aqui, ó, nitro. O nitro já foi instalado no carro. Ó, eu posso dar uma modificada aqui, mais velocidade ou duração. Vou deixar tudo balanceado. Primeiro, não vou mexer em nada. Brakes. Já tá no carro também. Bom, acho que é isso aí. Eu tenho a parte dos visuais aqui, ó. A pintura, ó. Paga 500 aí na pintura. É, eu vou deixar assim. Eu não vou mexer muito nisso aí, agora. Vamos correr mais umas corridas aqui. Vamos correr mais umas corridas aqui. Peraí, cara. Tem que apertar triângulo. Eu acho que eu não comprei, cara. Eu acho que eu tenho que apertar Start. Isso. É X, eu acho. Aí, agora sim, galera. Comprei. Bom, destravou mais uns eventos aqui, ó. Aqui já aumenta a premiação, ó. Vamos ter que ver. Acho que essa parte de cima aqui, acho que é mais tranquilo as corridas, ó. Vamos correr nessa daqui, ó. Controlado pela facção Coração Negro. Black Heart. Vamos correr mais umas duas corridas aqui, galera. Aí eu vou encerrar a parte 2 da série. Essa série aqui não vai ser muito longa, né? Então, eu não vou manter partes muito longas também. Ah, é, no L1 que usa o Nitro, ó. O que é isso aqui, mano? Ah, cara. Eu passei num pardal, cara. Acho que eu tomei multa. Aqui tem outro aqui na frente. Acho que eu tenho que diminuir. Isso mesmo. Eu tomei uma multa. Eu não sei quanto é que eu vou perder de dinheiro ali, véi. Nem me lembrava disso, cara. Tinha esquecido. Cara, tem um carro vermelho aqui na frente. Acho que é a polícia. Isso mesmo. Próximo. Próximo. Despertar, Charlie 8. Ah, yeah. Log me onto a traffic stop. Eu estou meufordando. Eu estou meufordando. Você ouve isso, cara? Eu espostei você. Isso, isso, é. Eu estou meufordando. Ele está meufordando. Eu estou meufordando. Eu estou meufordando. Eu estou meufordando. Ih cara, isso aqui não deu muito certo não, vou ter que dar um restart de novo. Eu tenho que aumentar mais a velocidade eu acho. Speed trap. Ah, entendi mano, quanto mais velocidade eu passar nos pardais, melhor, conta como pontuação pro evento. Eu acho que é isso, agora eu tô em primeiro, o Neville tá em primeiro quer dizer. Ele tá em segundo agora, aí tipo a velocidade que o cara vai passando nos pardais, vai somando, tá ligado, como pontuação. Nossa, somei 315 milhas por hora agora. Olha lá. Aí vem de novo. Pô, o cara do meu time aqui me atrapalhando, velho. Pô, se toca maluco, fica freando na minha frente. Pô, o cara do meu time aqui me atrapalhando. Aí, ficamos em primeiro. Estravei essa suspensão agora, estágio 1, recompensas de cartões adquiridas, get away, quick, exit. E o azul dominou totalmente lá, ó, o bairro. Me livrar da polícia agora, eu acho que eu não consigo utilizar a viagem rápida para outro evento. Isso mesmo, ó, tem que despistar a polícia. Ó, o patina pra caramba, velho. Ah, aí vem outro. Ah, maldito. Caramba, cara, quatro polícia, velho. Mas essa polícia tá com tudo bem velho. Esse aí eu ferrei. Peguei a traseira dele e fiz ele patinar. Boa. Ah, droga, meu fudinho. Tinha um atalho aqui. Eu me livrei deles. Ah, me achou. O jogo deu um respawn, cara, numa polícia bem ali perto de mim. Depois que eu apliquei aquelas melhorias no carro, tá mais difícil de controlar ele. Vou ter que melhorar o controle dele agora. Ah, maldito, cara. Ah, maldito. Ah, maldito. Tem que fugir dessa polícia em menos de dois minutos, senão vai dar merda aqui pra mim. Ah, meu, eles pegam uma velocidade assim, cara. É ridículo, velho. Do jeito que eles veem. Boa, mas que vai dar. Isso. Eu me livrei. Ganhei uma mensagem aí. Agora sim, galera. Vamos fazer essa corrida aqui agora. Duas voltas, sete milhas, vai dar 5 mil. Dover Street. No início da próxima parte, eu vou fazer umas melhorias no carro. De novo. De novo. Eu não vou atirar, man. Ok, você está em frente. Vamos manter. Levei uma parada de ônibus inteira ali. Realmente eu tenho que melhorar o controle do carro, porque está bem estável agora. Depois que eu aumentei um pouco do top speed e da aceleração dele. Esse carro aqui já tem o pior controle de todos, dos três iniciais que o cara escolhe ali. E aí, eu tenho algum espaço agora. Eu tenho que ter 5. É uma brincadeira. 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 Eu acho que vou pegar esse cara. Eu vou manter ele bem. Ok, você está em frente. Vamos manter ele. O cara ronca desse carro é muito top. O cara ronca desse carro é muito top. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. O cara dá uma sofrida um pouco com esse carro aqui com esse controle nessa pista. Mas é de boa. Putscon. Puta merda, hein, cara. meu, justamente ali né velho, tem que pechar ainda bem que os caras estavam longe pra caramba vou na quina do negócio eu acho que a gente aposentou esses caras aqui é bom que não teve polícia aí mais um pedaço do bairro controlado né velho, por que você porra me alguma coisa para me beber claro, um, como uma soda ou algo? como algumas opções? ok parece que você cleaned a casa um pouco você está generating bastante bastante bastante, você sabe não é só me o que eu estou tentando para saber que você não se esqueceu ainda Bem-vindo, Sal Mostela Oi Um, Nicky disse que você podia ir procurar um novo homem Você não conhece mim, mas eu conheço você Eu sou um grande fã Eu já vi todos os races E naquela parte, eu vou sair daqui Tudo bem, não tem sido o mesmo Hã, que viagem, mano O cara disse que virou nosso fã Que viu a gente correndo E disse que pode customizar tudo O nome do cara é Sal Scout, Fabricator Deve ter uma habilidade boa Você destravou um novo membro Eu vou chamar a crew de como gangue, né Novo membro de gangue Ó a habilidade dele, ó Ó, vencer corridas chama menos atenção da polícia A habilidade dele Ele controla um Camaro SS igual meu carro Modo carreira Destrava Autoscoop Body Kits Não sei se isso é tipo de Skin pro carro Eu posso ter até três membros Eu acho Ativos Bom, acho que é isso Deixa eu ir até Safe House E aqui eu vou salvar o jogo, galera Na próxima parte, a gente continua com A série de Need for Speed Carbon Obrigado a todos e falou